Beleza rapaziada, tem uma roxena aqui já, já descarreguei, olha ali os guardas, já descarreguei, já vim aqui em Diadema ali e fiz uma coletinha, aqui em Diadema, agora valei o tapicilinho que ele carrega, pegar uma cerveja ali. Meu Deus, já estou atrasado para encarregar a cerveja como sempre, olha o eixo da vandana aqui, meu Deus, olha ali, as pessoas chegam e dão uma pegada no chão, arrancam o eixo fora, tu é doido. Vai aonde, moço, vai aonde, aleveia, libera que eu quero passar, meu Deus, eu quero carregar para ir para casa, para casa, não para Curitiba. Agora, se botar o anel aqui, arranha a cela aqui, olha, o carro ali ponta, vem tombando para frente, meu Deus, o Lívia não guarda botar o olho, mas vamos acelerar. Vai março falando que tem que ir até as cinco lá em tapicilinho, mas tá certo, agora é três horas agora, duas horinhas eu chego lá. Só cuidar dos radars para ela levar multinha, tem que fazer uma viagem para o cara e levar multa e deixe o dela. Temos aí encostadinho aqui esperando o aguarda do carregamento. Vou carregar uma coisa que eu não gosto. Meu Deus. Ai, eu acho que eu vou é dormir um sorrinho. Que velho. Meu Deus. Ai, se eu ver que eu é verde, me dá dor de cabeça, cara. Nossa, olha a mão de dor de cabeça. Nossa, muito triste. A mão é doido. Olha essa mão, onde é a gente que tá? Lavei ele quinta-feira. Já tá virando um sacinho. Meu Deus, eu vi um sono. Acho que amanhã eu já vou descer para casa. Para pegar o caminhão lá que eu falei para vocês que eu ia pegar. Terça. Cadê? Provavelmente se corta pelo eu pego o caminhão. Será que eu vou carregar lá para sábado, eu acho. Eu descarrego o maracujá lá no marquinho. Vamos ver para o abenço dele que a gente vai querer dar. Vamos se bantar. Eu queria ficar trabalhando aqui. Eu queria ficar trabalhando aqui, mas como eu vim para cá com o serviço fechado lá embaixo, eu falei, não dá, né? Eu não vou... Eu dei minha palavra para o cara lá que eu pegava o caminhão. E daí eu vim aqui só para dar uma voltinha de bobeira. Só para dar uma aliviada no estresse. Mas aí fui viajar com o Márcio, fui uma vez, fui outra. Daí esse caminhão aqui ficou pronto na sexta-feira. Daí nós estávamos em casa. E ele perguntou se eu não ia carregar para ele. Daí eu peguei e fui lá e carregar, né? Que nem vocês virem no vídeo lá. E aí nós estávamos lá botando as rodas. E ele perguntou se eu não vim fazer a viagem para ele. Daí no domingo de noite a mãe Renata falou de ele. Perguntou se eu não queria ir lá trabalhar com eles lá e pejorar. Fora que eu saí lá de casa do serviço fechado lá, assim, não é o nosso? Eu pegava de guia onde fechado, é só, irmão. É só. E mudava para São José dos Pinhais. Olha agora, paciência. Olha, eu estou com o coração na mão. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei mesmo. Daí o cara me mandei mensagem para o cara lá dele e falou que o caminhão está pronto. Que é só eu ir pegar. Só vai resolver o negócio da NTT amanhã. E daí o cara fica sem saber o que fazer, cara. Eu não quero dizer não para eles aqui e não quero dizer não para o cara lá. Daí o cara fica nessa. Sem saber o que fazer, olha. A pior sensação do mundo é essa aqui. Meu Deus. Vamos ver no que vai lá. Vou esperar eles me chamarem para encostar, para carregar. E já era. Eu vou dormir. Boa noite para vocês. Tchau. Começando o carregamento. Eu achei que era cerveja long neck, de caixinha de clássico. Essa é, olha. É ruim de andar com isso aí que te digo. Quero ver como é que eu vou amarrar isso aí. Meu Deus. Vai dar uma confusão do campo. Tudo é doido. Ah, tem pouquinha. Tem vinte e duas, eu acho. Vinte e duas? É, eu acho que é. Não tem ar para ir. Tá? Tá. Tem que pegar um negócio. Não tem ar. Tchau, mas não tem ar para ir. Não vou fazer ar. Postar lá no YouTube, lá. É os guris, pai. Colocar aquele parte que está lá no meu caminhão lá e não tomou para frente. Vou fazer assim, ó. Olha o cara, eu traguei aqui na lente, já. Tilei para carregar a bobina. Bobina? Bobina, é. Mas é só uma incomodação. O cara não carrega a bobina quando traz. Só fica atrapalhando. Olha isso, pai. Olha lá. Oxi, 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 oxi. Viu? É para fazer dezenas e dezenas e de palha. Tem que abrir. Os caras querem tapar de palha. Olha aqui, ó. Nossa. Nossa. Olha lá. Ali é assim, cara. Você está doido, moço? Vou ter que tirar o berço ali, eu acho. Como é que é o teu nome, ó, Diogo? Luciano. Luciano. Tu é daqui mesmo, Luciano? Não. Luciano está a pecerica. Estou falando que eu sou famoso. Famoso nada, moço. Famoso nada, moço. Você está doido. Famoso, mano. Hã? Tem palpina aqui. O que? O que é? Não, é lá no Represa. No Represa, é. O Márcio não para no Alpina, né? Não gosta. Tenta dar uma empurradinha, Diogo. Senão não vai fechar. É, tenta dar uma... Porque lá tem espaço lá um tanto assim ainda para encostar. Vai, vai, pega despebida aí, ó. Isso, não. Carregamento. Aí, tá bom? Aí já fecha. Eu vou retomar toda essa cerveja. Então, eu vou retomar a porta. Então, eu vou retomar a porta. Eu vou retomar Então, eu vou retomar. Tchau, tchau. 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 Bom, antes o caminhão tava jogando óleo, ali do lado tem um negocinho onde o cara bota o óleo do motor, aí tava meio frouxo a tempinha, tava respingando óleo. Nossa, lavou o caminhão de óleo. Lubrificou. Tchau, vai, né? Eu não vou nem olhar não, vai. Nem vi o carro do cão. E é ainda. Bora lá descarregar e ver o que foi me derrame. Não sei se tem carga. Não sei se o Marcio vai tirar aí que eu vou carregar. Não sei se tem carga. Vai descarregar o bichinho, né? Eu achei que ia chegar pior. Não sei se tem carga. 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 Não sei. Tem carga. A gente lá em Araucária e tirá aquilo lá ainda, que eu parei lá em Diabeno. E aí, Deus. Que tranquilo. E aí, Deus.